salve galera beleza sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal hoje galera a gente vai tá aprendendo como criar um texto esticado aqui no after effects tá é o texto que a gente vai estar ficando é esse aqui ó da nike a gente clica com o botão direito no nosso texto a gente vai tá colocando ele transformando ele em forma tá ele vai deixar de ser texto e vai se transformar em forma então o after effects vai criar uma camadinha em cima com a forma dele tá ele vai ser aqui um sólido beleza beleza e aqui ele vai tá vai tá nossa camadinha de texto mesmo ele já vai desabilitar a visualização dessa camada tá daí galera com essa forma aqui a gente vai tá mexendo ela tá a gente vai poder manipular ela primeiramente quero mostrar para vocês aqui dentro na setinha a gente pode ver que no conteúdo dela aqui a gente tem as letras tá vendo separadas então tem um n aqui ó tá vendo tá vendo tem ó a gente pode tá mexendo ele alterando tem o i e tem o k e tem o e também então que a gente vai fazer com essas letras a gente precisa animar elas né então eu vou tá vendo o caminho delas tá o caminho delas vai estar dentro dessa partezinha aqui só que para você não precisar entrar em cada uma uma delas você pode vir aqui na busca aqui colocar pf tá coloca pf e dá um enter tá ele já vai abrir todos os peps que você tem de todas as letras daí galera eu vou tá marcando aqui vou tá marcando o fim da nossa animação que vai ficar dessa maneira como está então em dois segundos mais ou menos eu vou tá marcando aí qualquer coisa a gente muda depois esse tempo daí você clica no cronômetro zinho aqui ó no pf e aqui você pode clicar e arrastar tá para baixo você vai tá marcando todos os os caminhos aí das suas letras tá bom aí você vai ter o frame aqui ó marcado isso quer dizer que a gente marcou essa posição que tá aqui normal beleza agora como a gente faz para manipular essa nossa forma tá cada uma você vai precisar só vir aqui na ferramenta caneta tá bom camadinha tá selecionada e aí você pode perceber que vai ter agora uns pontinhos né que a gente pode estar arrastando e pode estar modificando beleza e aí daí agora com esses pontinhos a gente pode tá modificando por exemplo eu voltei aqui para 0 segundos né da nossa animação então vamos dizer que eu selecionasse dois pontos aqui né selecionar-se um shift e selecionar-se o outro e arrastar-se né e aí agora desse um play nessa parte do n a gente já teria uma animação zinha tá vendo então você vai precisar fazer isso vai precisar selecionar aí aos os pontos que você quer só aqui o que acontece quando você tá com a ferramenta caneta selecionada ele vai aparecer assim não fica muito legal da gente poder selecionar os pontos que a gente quer vou dar um control e voltar ao normal que a gente vai precisar fazer o seguinte já clicou na caneta agora a gente vai vir aqui na seta e vai voltar a setinha ferramenta seleção tá daí eu vou selecionar a parte que eu quero então por exemplo que eu quero essa parte aqui esses pontos e aí agora sim eu clico e arrasto para cá segurando a tecla shift tá para que ele não saia da posição então vou fazer isso aqui vou arrastar bem e eu vou deixar para o lado de fora da tela ele marcou aqui somente no n né que foi onde a gente alterou a gente pode colocar esse n bem para fora tá galera bem esticado mesmo bastante beleza galera a gente pode colocar essa animação em um segundo porque quando a gente tem um segundo aqui ó essa animação zinha ela vai vir e vai para o local certo em 0 segundos a gente pode colocar que essa partezinha também parte ela vem lá lá de fora tá então ela vai vir primeiro e depois é essa parte que vai encostar também então vou estar selecionando né essa parte esses pontos aqui vem na ferramenta seleção agora seleciona os pontos o shift e a gente vai trazer para cá e agora quando a gente der play a gente vai ver que vai vir uma parte depois outra tá vendo ó e aqui eu aqui eu já suavizei os frames tá galera e seleciona todos os frames aí f9 ou fnf9 tá bom você seleciona eles aí você pode estar sua visão no movimento deles e aí no gráfico de velocidade você pode brincar aqui deixando mais rápido ou mais devagar né seus frames e aonde tá o pico ali do do gráfico é onde a velocidade está a velocidade está mais alta tá bom então você pode deixar um pouco mais rápido no início ó ó que é diferente tá vendo ou você pode mudar você pode deixar mais devagar ou mais rápido em algum momento da sua animação e aí você vai testando tá vendo ficou bacana e aí você pode estar fazendo também com o i com o k e também com o e com o i você poderia vir com ele de baixo né saindo da tela também de baixo e depois chicando aumentando e diminuindo é ou pode fazer uma outra animação o k também você pode fazer a mesma ideia do n chicano para direita o e também você pode brincar aí beleza galera então é isso espero que vocês tenham curtido o tutorial de hoje é uma dica simples mas que dá para fazer coisa bem bacana aí e é isso galera se não é inscrito no canal se inscreve aí porque em breve vai ter mais tutoriais tá bom e se gostou curtiu deixa o like se deixa um comentário aí caso você tem alguma dúvida beleza então é nós até a próxima tutorial tamo junto